Ai, a gente tá muito doendo! Vocês vão seguir a gente, vai dor de um lado, dor do outro, fazendo medo, tá ligado? Ai, não corre muito não, pra ficar bonito. Tá, tá. É a primeira, é a primeira! Vamos tentar tirar uma foto aqui, ó. Tipo, organizar as motos aqui. Dá pra botar um do lado da outra e você e a tia na frente. Como que é? Ó, bota os quatro, um do lado do outro e você e ela na frente. Pera, mas... Dá o dedo, deu grinha. Pera, ó. Pera, mas que foto são essas? Pera, deixa eu tirar, gente. Ai, meu Deus! Eu vou chorar, gente, tá muito lindo. Pera, mas a gente aqui não tá nada alinhado, mulher. Não, gente. Ó, gente, vai ficar um V, faz um V. Deixa a gente na frente. É muito difícil. Gente, é dois de um lado, dor do outro, só que tá abrindo. Tem, ó... Gente, meu Deus, desce da mão de todo mundo. Desce todo mundo da mão. Não, eu já entendi, mas tô esperando você. Vai, vai. Aqui, ó, o V. A linha pra lá, a linha pra cá. Isso, aí o... Aí, ó, porra. Não, mas o Doguinho tá fora da formação. Não, pra trás, Doguinho. Ali, ó, Doguinho, ali na laranja, do lado da laranja, ali pra trás, ó. Ali, ó, do lado, é o V. Isso, aí, vai dar bom, aí, vai dar bom. Doguinho, vai do lado lá, isso. E aí! Pera. Ai, ficou massa. É isso, acho que foi. Foi, vai. Vai, vai. Vai brigar que tá feio. Olha, é pra andar do jeito que tava alinhado, todo mundo devagar. A gente não vai conseguir. Calma, vamos. A gente... Gente, vocês nunca viram coisa do motoqueiro? Tá muito feio. Tá muito feio. Eu vou matar o óleo. Eu vou matar o óleo. Tá muito feio. Eu vou matar o óleo, filho. Olha isso. Ah, a gente tá até que bonitinho. O Oliver não consegue. A gente tá bonitinho. Eu vou matar o Oliver, tipo, eu vou matar o Oliver. Não, ah, não. O Oliver, gente, na próxima, alguém vai te perguntar, ele. Ai. Aí eu já morre, tipo, né? O Oliver acelera... O Oliver acelera... O outro grau. Lá na frente, já passou. Ele vai bater, sim. Nairobi, não é pra passar. A gente é o capitão da estrada. Ninguém passa, não. A capitão da estrada. É a capitão. Você sabe onde que é, né? Sei, sei. Eu tô me mexendo. Cancela a formação, já já. Porque não vai ganhar. Essa formação já morreu, né? Não tem formação. Não tem como. É muito difícil. Não tem como. É cada um por si. Olha, o Oliver, a estrada. Eu acho que alguém ainda vai morrer e vai bater isso e vai morrer. Quer ver? Ai, vou tá procurando precisar atenção pra não ser. Eu tô passando o... Os maiores motores. Eu quero fazer de mim. Mulher, tu vai se mijar. Cuidado. Eu vou. Mulher, se alguém... Alguém se bate aí pra... Que ela se mijar. Não vai lendo nada. Vem com nós. Acompanha. Acompanha. Eu vou me tacar desse morro. Tchau. O Dark. O amor a vida, filho. O Dark. O Dark. Logo cedo. Já vai, viu, pai? Já vai.